Quem disse que esqueci, se tudo por aqui ainda está igual Eu fiquei assim, vadido e tão malhoso Meio gato, tapete e preguiçoso Esperando o leite quente, que você tão sorridente Me acostumou tão mal Quem disse que esqueci, se ainda não o vi Ele não é esperar com você Ninguém te faz amor do jeito que eu aceite Eu fico feito gato, esperando o leite Apago a luz e não consigo adormecer Pode apostar que eu não te esqueci Pode esquecer outro alguém aqui Eu já tentei, minha vida e cheguei porque foi tudo em vão Eu não consigo descer meu coração Pode apostar que eu não te esqueci Pode esquecer outro alguém aqui Eu já tentei, minha vida e cheguei porque foi tudo em vão Eu não consigo convencer meu coração Quem disse que esqueci, se ainda não o vi Ele vai esperar com você Ninguém te faz amor do jeito que eu aceite Eu fico feito gato, esperando o leite Apago a luz e não consigo adormecer Pode apostar que eu não te esqueci Pode esquecer outro alguém aqui Eu já tentei, minha vida e cheguei porque foi tudo em vão Eu não consigo convencer meu coração Pode apostar que eu não te esqueci Pode esquecer outro alguém aqui Pode esquecer outro alguém aqui Eu já tentei, minha vida e cheguei porque foi tudo em vão Eu não consigo convencer meu coração 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 Eu não consigo convencer meu coração